Fui-te a ver, estavas lavando Tuas mãos em sabonete Não te detes, ó de quem ir Estás à espera, quem me dete Ó menina Florentina És a flor que meu peito domina O seu amante, deliante De viagem chegou neste instante Já cá está o tiro-lir-lir, tiro-lir-lé Já cá está o tiro-lir-lir, tiro-lir-ló Já cá está o tiro-lir-lir, meu amor Tiro-lir-lir, abre as portas O branco O branco O branco Viva a alegria Viva a vida Se digo que corre o mundo inteiro a cantar o canto alentejano, mas aqui é que é mais importante do que levar o canto para fora. Viva a alegria Nós temos que olhar para dentro muitas das vezes para podermos sair e perceber o que falta. O branco Checking out the scene Wasn't trying to get my numbers up You know I keep it cool Pensamos muito quando vamos ali ao volante sozinhos, não é? Principalmente nestas estradas compridas alentejanas que nunca mais acabam Temos muito tempo E eu pensei na expectativa que eu já quis pesar Sobre este projeto que nós começamos agora a gravar O meu nome é João Coppock Eu normalmente andei à procura de histórias Que se encontram no caminho das ondas Mas desta vez As histórias que eu quero encontrar são histórias Sobre a minha outra grande paixão A paixão pela música que me fez mudar de vida Mudar-me para Lisboa, para perto Dos lugares onde gente de todo o mundo Partilha a sua música Eu quis sair de casa E ir para o mundo À procura dessa música Dá um frio na barriga pensar que Talvez não consigamos honrar Aquilo que queremos dizer Eu sei que é uma história um pouco maluca, não é? Juntar esta linguagem do servo Que é uma linguagem jovem Recente À linguagem das músicas tradicionais Que são transmitidas desde há séculos de pais para filhos E que são faladas com palavras diferentes Mas se nós conseguimos fazer isto Se nós conseguimos contar esta história Que neste caso começa aqui no Alentejo Onde nós estamos com os cantares alentejanos E vai escorrendo como ao sul Até Marrocos Nós poderíamos fazer algo muito bonito Algo que me toca particularmente E eu espero que a vocês também E já começamos Eu tenho a leve impressão De que até tomámos a decisão acertada De vir não para o Alentejo interior No primeiro lugar Mas dar aqui um saltinho ao Alentejo litoral Porque Porque podem estar umas ondinhas Para começar esta brincadeira Al Cadê Oh, yeah Take me down Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas as mulheres cantavam Legenda por Sônia Ruberti E as santas cruzes Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E as santas cruzes Legenda por Sônia Ruberti E as santas cruzes Legenda por Sônia Ruberti 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 E as santas cruzes E as santas cruzes Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E as santas cruzes E as santas cruzes E vi esta torres E as santas cruzes E as santas cruzes E as santas cruzes E as santas cruzes As planícias E as santas cruzes 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 Para explorar este E as santas cruzes 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 E as santas cruzes